Os três mitos sobre a paixão, sobre a sedução, sobre a manipulação, que eu tenho certeza que você já escutou. Escutou e muitas vezes embarcou nessa, porque a gente vê muita histeria na internet. E vou falar sobre esses três hoje. Primeiro deles, paixão é amor. Quantas vezes na sua vida, não, não, gente, vamos falar aqui sério. Quantas vezes na sua vida você encasquetou com o Cristo que passou, você olhou pra ele, você teve aquela sensação de paixonite. Uma paixonite aguda. E aí você pensou, eu amo ele, Fernanda, eu amo, amo de amor. Depois, quando passou a fase da paixonite, você muitas vezes se pegou pensando, mas como é que eu pude gostar daquilo? Eu já me peguei, assim. Como é que eu pude? Só pode ser uma cumba, gente, amarração. Não, só pode que fizeram pra mim. Porque eu não consigo entender como que eu fui gostar daquela criatura, gente. Não dá pra entender. Não dá. E você também. Então a gente confunde muito paixão com amor. O amor é um sentimento que ele é cultivado, ele é plantado, ele é regado, né? Ele é cuidado. E aí, com o tempo, essa relação que começou, de repente, com uma atração, começou com uma paixonite, começou com uma amizade, começou com um envolvimento, sei lá como, ele vira um amor. Mas queria dizer que em um mês de relacionamento, dois, você tá falando que você ama a pessoa? Não. Você tem paixão. O que, na nossa cabeça, é mais ou menos uma coisa, né? Quando a gente sente, é uma coisa tão forte. Sim, porque a paixão, gente, ele mexe com a gente, mexe com o nosso corpo todo. Uma série de hormônios são liberados, um processo químico acontece. A gente não fica no nosso juízo perfeito. A gente não... E ainda bem, gente, que já tá comprovado cientificamente, que a paixão só dura até 18 meses. Porque se durasse mais do que isso, a gente importava. Porque a gente tinha com taquicardia, dá aquele frio na barriga, aquelas borboletas no estômago. A gente não consegue fazer as coisas direito. A gente pensa na pessoa 24 horas por dia. Quando a gente vê a pessoa, dá aquele sufoco, aquele negócio que ela falta de ano. Mulher movida pela paixão, quanta merda você já fez movida pela paixão? Pela tal da paixão. Depois que passa, que a coisa acalma, você nem entende. De como é que você pôde, você foi capaz de fazer aquilo tudo. Esse é o primeiro mito. Segundo deles, sobre a arte da sedução e manipulação dos cabras. Ah, porque ela pegou ele pela barriga. Ele se apaixonou porque foi pela barriga. Gente, ele quer uma mulher ou ele quer uma chefe de cozinha? A vencedora do Masterchef? Não existe isso. Claro, se o homem é comilão, né? O fato da mulher saber cozinhar e tal, eu acho que é um plus, né? É uma coisa a mais. Ou, por exemplo, se um homem que gosta de comer, como meu marido, se ele dependesse de mim, ele estava frito. Porque eu sou daquelas pessoas que conseguem destruir uma panela com água fervida. Eu consigo, gente. Uma vez eu botei uma água para ferver e eu simplesmente esqueci dela lá. Daí comecei a sentir um cheiro de queimado, um barulho, fazendo croque, croque, croque. Foi a panela. E isso não aconteceu uma vez só, não, tá? Isso aconteceu mais de uma vez. Então, eu sou o tipo de pessoa que, para cozinhar, é que eu nunca me interessei. Eu nunca tive tempo para isso. Eu sempre gostei mais de mudar ou da outra área, né? Mas eu tenho uma pessoa em casa que faz tudo isso. Que cozinha, faz comidinha, tudo direitinho. Entendeu? Eu não faço, mas eu coloco uma pessoa que faça. Agora, querer dizer que... Ah, porque fulano foi... Ela prendeu ele pela barriga. Porque ela faz um bolo, ela faz um empadão. Ela faz... Gente, não, né? Não. Eu acho que a comida, na hora da... Da... Da relação... Sabe, mas quando você quer conversar alguma coisa com o homem, a comida funciona bem. Porque o homem com comida é uma coisa que combina. Comida, para eles, remete muito à mãe, à casa, ao aconchego, ao lar. Então, quantas vezes na minha vida eu queria falar alguma coisa com o meu marido? Aí eu levava ele para a cozinha. A gente ia fazer alguma coisa. A gente ia fazer um sanduíche. A gente ia fazer uma comida junto. E nessa de fazer a comida, eu conversava muita coisa com ele. E ele escutava que era uma maravilha. Por quê? Porque tinha comida ali na frente. Entendeu? É outro... São outros 500. É diferente de você achar na sua cabeça que você vai fazer um curso de culinária, você vai aprender um homem. E o terceiro item... Acho que eu deixei isso para o final, porque esse é de lascar. É aquela famosa frase... Ah, porque ela deu uma chave de periquita nele. Ou o contrário, né? Já o que você está falando naquele ditado? Aquele dito popular? Amor de pica, onde bate fica? Você já escutou isso? Então... Aí, veja você. Você gostou daquele estrupício. Quantas eu já conversei aqui, mas eu perguntava... Mas por que você está assim, tão alucinada por ele? Ele tem um pinto de dois metros de comprimento? Não. Mas o que ele fazia de diferente? Ah, Fernanda, eu vou falar para você. Eu vou te confessar que ele nem era bom no sexo. É... O pirulito dele era assim, meia bomba. O negócio não funcionava muito bem, não. Era difícil. Era laboroso o negócio. Não era grande coisa, Fernanda. Não era. Mas eu não sei te dizer, Fernanda, mas eu gostei do jeito dele. Ele tinha um negócio. Ele tinha um negócio. A mesma coisa com a mulher. Muita mulher acha, na histeria, principalmente na internet, promove muito isso. A histeria, né? A histeria sexual. Então, você precisa aprender a fazer isso. Eu faço... Gente, eu não estou criticando ninguém. E, por favor, não coloque nomes aqui de outros youtubers criticando, porque é ruim, né? Você quer comentar, comente, mas não coloque nomes. Não vejo nada de errado você aprender alguma coisa, de você querer fazer, de você... Não vejo nada de errado. O que eu vejo de errado é a famosa histeria das mulheres acreditarem que elas precisam se comportar como profissionais do sexo, que também não tenho nada contra, tendo várias delas, como profissionais do sexo, do sexo para prender um homem. Gente, se sexo segurasse homem, já falei isso ontem, as garotas de programa estariam todas casadas. Então, isso não é garantia. Beleza não é garantia. Sexo não é garantia. Comida não é garantia. Gente, o ato sexual... Vamos falar sério aqui. Acho que ninguém falou isso na internet. O ato sexual em si, o que move o ato sexual? É a troca energética. A troca energética. É a energia que você está dando e a energia que você está recebendo e vice-versa. Esse casamento da energia é que faz você dizer, por exemplo, que a gente tinha uma química, mesmo que o pinto dele não funcionasse direito. Tinha um negócio. Você não sabe nem dizer o quê. Você fala que tem um treco, tem um negócio. Aquela mulher, aquela mulher tem um borobodó. Aquela mulher tem uma... Sabe, eu olho para ela, eu fico louco. Por quê? Não é o jeito dela. Não é o fato dela usar uma calcinha enfiada na... Não é isso, gente. Não é isso. Ah, porque ela faz técnica de pompoarismo. Não é isso, gente, que vai de... Tem uma amiga minha, que ela uma vez comprou aquele frasquinho chamado tesão de vaca. Não sei se vocês ouviram falar. É tipo um afrodisíaco. E é uma misturada de coisa lá. Que tem taurina, guaraná em pó, canela. E aí, na hora, parece que você tem que pingar umas gotinhas no copo do cabra. E aí, quando você pinga, isso é para a mulher. Parece que é em questão de minutos, dá um tesão louco na pessoa. Tá? E aí, ela foi e pingou as gotinhas lá, como é que estava no rótulo. E deu para eu me tomar, sem ele saber. Aí, ele tomou e nada aconteceu. Aí, ela foi lá e pingou as gotinhas de novo. Ele tomou e nada aconteceu. A maluca me virou o frasco inteiro dentro do copo do cabra. E ele tomou. Sabe o que aconteceu? O bicho desmaiou. O bicho desmaiou. Ela podia ter matado ele. Ela ficou tão apavorada, tão apavorada. Ela falou, gente, eu matei. Eu matei. Mas não, disse que ele estava só dormindo. Então, ela ficou ali, de plantão, de tocar. E até o dia sem dormir, olhando para ele. Pensando agora, já se imaginando no Jornal Nacional. Mulher mata homem com frasco de tesão de vaca. Imagina, gente. Imagina isso. Mas é que na fórmula, parece que tem melatonina. E melatonina induz o sono, né? É o indutor do sono. Então, no que ela virou o frasco inteiro, no desespero, né? No desespero. O homem vai ter que me comer de qualquer jeito. Nem que eu mate o bicho depois. Mas ele vai... O negócio vai ter que funcionar. Então, olha o risco que se correu. No fim, não rolou absolutamente nada. Ele dormiu. Ele apagou. Ela não contou nada para ele. Obviamente. Ela falou que foi o vinho. Deve ter sido o vinho. Que ela também tinha dormido. Imagina, ela ficou a noite inteira com dois olhos em cima dele, assim, para ver se ele estava respirando ou não. Se ela tem que fazer ressuscitamento, né? Olha a situação. Então, existe, assim, uma histeria, né? Uma histeria em cima disso tudo, assim. Do que é que faz as pessoas se apaixonarem. A sedução da mulher, etc. Então, o sexo em cima, minha gente, é troca energética. E tudo isso, eu falo num capítulo específico de um curso novo meu, que está aí, chamado Manipulação Masculina Aula Extra Especial. São cinco horas de curso. São treze capítulos. E um dos capítulos eu falo sobre isso. Para a gente desmistificar esta merda. Porque eu não aguento mais escutar besteira e vendo a mulherada gastar os tubos do dinheiro com merda. Entendeu? Então, gente, está lá. Se você quiser saber mais sobre isso, se você é do tipo de pessoa que gosta de entender como é que funciona a mente humana, está lá para quem quiser. Tá bom? Um beijo para vocês. Tchau. 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 Tchau.